Bolo é o futuro, vamos prosperar! Eu me chamo Eduardo Salotti e esse vídeo de montagem de bolo é pra você que é lojista e quer colocar algo diferenciado na sua loja e estar à frente da concorrência. E esse vídeo também é pra você que quer fugir do convencional em 2019 e estar também fazendo algo que a sua concorrência não faz e faturar alto. E no final desse vídeo eu tenho uma dica pra te dar. Qual dica é essa? Se você estiver contando apenas com receitas pra vencer em 2019, tira o seu cavalinho da chuva e eu vou te mostrar no final desse vídeo que você precisa de consultoria e de mentoria e tudo isso você tem dentro do curso Fábrica de Bolos em Casa. Vamos à nossa videoaula! Bom gente, como essa não é uma videoaula programada, eu vou ver se eu consigo passar as informações aqui bem corretamente pra vocês. Tô com um ganache branco aqui que sobrou de uns bolos que nós fizemos pra vitrine e eu estou colocando esse ganache aqui no bolo da batedeira. O que é isso aqui? Um pacotinho de tangue, limão, diluído em rum. Mais um dedinho de rum, nadinha de rum aqui, tá? Então eu vou acrescentar. Claro que eu coloquei uma gotinha de corante aqui pra dar uma vida aqui, né? Uma cor. Diluí bem e agora eu vou trazer pra batedeira e bater um pouquinho porque a gente quer fazer um bolo aqui de moça cremoso com mousse de limão. Eu prefiro fazer com o pó pra sorvete de limão galego, de limão siciliano. Mas eu tô sem o pó pra sorvete, vai o tangue limão mesmo. Prontinho, pessoal! Bom, se você está iniciando no ramo de bolos, não se espante com as coisas que eu vou te mostrar aqui. Mas esse é o nosso novo módulo de bolos gourmet ou recheios gourmet, tá? Então com o que eu vou trabalhar aqui? Quero mostrar dois tipos de bolo pra você numa videoaula só, tá? Metade desse bolo aqui, ele vai ser de mousse de leite ninho com nutella. Capite? Então esse eu deixo separadinho aqui. E a outra metade do bolo vai ser isso aqui, ó. Mousse de limão com moça cremoso, tá? E aí eu quero só mostrar pra vocês como você pode variar o seu cardápio a ponto de quando alguém pensar em bolo, não vai mais pensar na Dona Maria da Esquina, vai pensar em voz missê, tá bom? Como são recheios bem doces, eu optei por fazer uma calda aqui com menos leite condensado do que o normal. Lembrando que isso aqui é um recheio industrializado, tá? É o moça cremoso. E aqui dentro do curso você também aprende a fazer o moça cremoso caseiro. Mas como aqui é a doces requinte, nós temos esse recheio aqui à disposição, vamos usá-lo, tá bom? Pronto, leite ninho e moça cremoso. Vamos cobrir o bolo. E agora eu quero colocar a Nutella dentro dessa manga pra facilitar o trabalho aqui, tá? Ó a dica que eu tô dando, ó. Manga de confeitar e agora você vai entender por quê, ó. Aqui tá a metade do meu bolo. Quando a pessoa fatia o bolo, ela já vai ter uma surpresa maravilhosa no recheio desse bolo aqui, olha só. E aqui a gente fecha com leite ninho. Agora nessa parte aqui vem o limão. E agora eu quero acelerar aqui o processo. O processo da montagem desse bolo. Lembrando, gente, que nós vendemos os bolos aqui fatiados na vitrine. Então, o que eu preciso encontrar aqui? Onde fica o meio do bolo? Pela experiência a gente consegue fazer isso aqui sem medir. Olha só, achei o meio do bolo. Então, aqui eu preciso tirar 10 fatias e 10 fatias. Agora o que eu faço aqui, ó? Encontro o meio, o meio do meio e o meio do meio. Olha só, relativamente estão iguais as fatias. E eu repito o processo aqui. Prontinho, 20 fatias, 120 reais. Vamos lá, gente. Olha o que eu fiz aqui, ó. Esse lado que tá só branquinho, ó. É o de leite ninho com Nutella. Esse lado aqui que é o de mousse de limão com moça cremoso, eu coloquei um pouquinho de corante verde aqui, ó. Pra fazer essa decoração. E como é que eu sei que esse lado aqui é o de limão? Porque eu fiz uma pequena marcação na bandeja do lado do recheio de limão. Pra facilitar eu saber de qual lado está. E aí Isso aqui é uma dica, uma sugestão. Um bolo de vitrine a gente não costuma emperequetar muito, como diria minha mãe. Nós estamos apenas colocando aqui o Choco Powerball pra identificar que tem chocolate aqui nesse recheio. No caso, a Nutella, tá bom? E do outro lado a gente vai colocar raspas de chocolate branco. Vamos lá, pessoal. Geralmente quem trabalha com bolos acaba sempre tendo pedaço de chocolate. Isso aqui é sobra de chocolate. E eu vou passar aqui no nosso ralador. Quero passar a parte grossa. Agora vamos partir esse bolo, claro. Pra não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá, gente. Pra encerrar essa aula aqui, pra ir embora pra casa, que já é quase seis da tarde. Olha só. Esse aqui que eu estou fatiando é o Ninho com Nutella. Vamos lá. Olha o visual tchuris que tem esse bolo. Agora eu quero provar pra você que só receitas não tem poder pra mudar a sua vida. Você já fez um monte de cursos, você já tem um monte de receita aí no seu receituário. E por que é que o seu negócio não deslanche? Por que é que as coisas não funcionam pra você? Por que é que parece que as coisas na internet são mais fáceis de acontecer? Porque nós precisamos ser libertos na nossa mente. As nossas mãos podem ser muito hábeis na hora de produzir. Mas se a sua mente não estiver preparada pra se profissionalizar e se posicionar no mercado, você nunca vai prosperar. Você tem medo de cobrar o quanto vale o seu produto. Você faz um bolo de pote desse tamanho, cobra esse precinho aqui, acaba pagando pra trabalhar. Por que é que o curso Fábrica de Bolos em Casa pode te ajudar? Não são apenas receitas que nós passamos pra você. Nós passamos oito anos de experiência com negócio de porta aberta. E é por isso que eu tenho certeza que você hoje não precisa só de receitas. Você precisa de uma mentoria, de uma consultoria. E é isso que o curso Fábrica de Bolos em Casa oferece pra você. São mais de 60 recheios de bolos, pães de ló de 1 a 8 quilos. Você vai encontrar bolos caseiros, quase 50 receitas. E eu fico recebendo depoimentos no Facebook, no WhatsApp, de pessoas que realmente têm crescido e têm prosperado. Quando a pessoa segue as diretrizes que nós damos. Uma consultoria é uma fortuna, uma mentoria é uma fortuna. E você paga o curso uma vez só. R$349. E você vai ter sempre isso, assessoria e mentoria pra você, tá bom? Precificar o seu produto. Você precisa aprender. Você precisa aprender a persuadir o seu cliente a comprar o seu produto. Você precisa demonstrar que você é bom. Porque não basta você ser bom. Você tem que mostrar, parecer ser bom. E isso vai fazer total diferença no seu negócio. Você precisa ter uma página no Facebook. Você precisa ter uma... O WhatsApp Business. Você precisa de coisas simples. Pra você não passar o seu 2019, como foi 2016, 17, 18. Se embolando, se enrolando e não vencendo. Uma vez que você vem fazer parte do curso Fábrica de Bolos em Casa, você vai ter a minha assessoria pessoal. Ou seja, temos o grupo de alunos no WhatsApp e temos o meu WhatsApp aberto pra um eventual tira dúvidas. Por falar nisso, está aparecendo aqui o meu WhatsApp agora. Tudo isso eu quero colocar na sua mão. Eu e a minha equipe vamos ajudar você a chegar no seu sucesso. Nós vamos mostrar aonde você está e vamos mostrar aonde você quer chegar. E aí vamos colocar um plano de ação na sua mão. Na verdade, você precisa tirar o pé do lodo e colocar o pé na pista pra começar a andar. E como isso vai acontecer? Através de uma mentoria, através de uma assessoria. Nós queremos te ajudar. Pra você fazer parte do curso Fábrica de Bolos em Casa, o site está aparecendo aqui. E lá embaixo, na descrição do vídeo, você também tem o link. Clicando nesse link, você vai direto pra nossa página de vendas e você parcela até em 12 vezes no cartão de crédito ou 4 vezes no boleto ou com 10% de desconto para pagamento à vista, tá? Não conseguiu no site? Entre em contato direto conosco no WhatsApp e você vai fazer parte do maior e melhor curso de bolos do Brasil, tá bom? Lembrando, não são só receitas. É receita, é mentoria e é consultoria pra você. Meu nome é Eduardo Salotti, Bolão Futuro, vamos prosperar. Só lembrando, não mande áudio gigantesco pra minha equipe que nós não vamos abrir o seu áudio. Se você for falar conosco, ou mande por texto ou mande áudios rápidos porque a gente não tem tempo pra ouvir áudio, a história da sua vida, o passado é até interessante, mas a gente quer que você viva o futuro, para o futuro. Então não mande a sua história em áudios gigantescos que não dá tempo de acompanhar. Um beijo no seu coração, aqui embaixo tem tudo o que você precisa.